Mulheres de todo o país com câncer de mama podem se beneficiar agora de um tratamento gratuito para o congelamento de óvulos. A iniciativa inédita é oferecida por um hospital público de São Paulo. O Hospital Pérola Baiton, centro de referência da saúde da mulher, oferece o congelamento de óvulos para pacientes com câncer de mama há dois meses, mas só para mulheres com menos de 35 anos de idade. Os óvulos são mantidos a 196 graus negativos neste laboratório de reprodução humana, até que a paciente esteja curada. O Hospital Pérola Baiton tem capacidade para fazer até 20 congelamentos de óvulos por mês e vai atender de graça pacientes de todo o país. Só tem um detalhe, o tratamento só pode ser feito antes da quimioterapia. No intervalo de tempo entre a cirurgia e a quimioterapia, nós fazemos a estimulação ovariana, coletamos os óvulos e congelamos os óvulos. É importante que depois de iniciada a quimioterapia, não mais podemos realizar esse tipo de tratamento. 60% das mulheres que se submetem ao tratamento para o câncer ficam inférteis. Adriana está entre os 40% que recuperaram a fertilidade. Na dúvida, decidiu pelo congelamento de óvulos, feito há um ano e meio na Universidade Federal de São Paulo, onde pagou 6 mil reais. O preço em clínicas particulares chega a 20 mil reais. A gente queria essa segurança, essa tranquilidade de que o que estava na nossa possibilidade a gente fez. Feliz, Adriana agora se prepara para ser mãe. Vou tentar pelo método natural. Se não for possível, vou recorrer aos meus óvulos guardados.